Um tribunal espanhol autorizou nesta quarta-feira a libertação do brasileiro Daniel Alves da prisão depois do pagamento de uma fiança equivalente a mais de 5 milhões de reais enquanto são examinados os recursos contra a condenação por estupro. Na decisão, a audiência de Barcelona autoriza a libertação do jogador com o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros. Alves vai ter o passaporte brasileiro e o espanhol apreendidos, além de ser obrigado a permanecer afastado da vítima de estupro. A decisão do tribunal foi anunciada um dia depois da audiência que examinou o pedido de liberdade provisória enquanto os recursos são avaliados. A defesa de Alves afirmou que ele já cumpriu um quarto da pena que o tribunal impôs no final de fevereiro, o que impossibilitaria o recebimento de benefícios penitenciários em caso de sentença definitiva. O Ministério Público não foi convencido pelos argumentos e permaneceu contrário à libertação do jogador, enquanto a advogada da vítima denunciou uma justiça para os ricos.